E olha só, a Semana de Conciliação, né? A Semana é de Conciliação, melhor dizendo, no Fórum Trabalhista de Presidente Prudente. A previsão é realizar mais de 400 audiências. Tudo isso, gente, pra agilizar quase 13 mil processos que tramitam na Justiça do Trabalho. O Fórum Trabalhista de Prudente amanheceu diferente. Se transformou num centro artístico para a Semana de Conciliação, com direito à música e obras artesanais bem interessantes. Tudo isso é pra deixar quem vai às audiências mais tranquilo, já que o objetivo é a conciliação. Nada melhor que acalmar os ânimos em busca do acordo. Isso tudo que a gente tá fazendo aqui é uma forma de aproximar o judiciário da sociedade, né? Que a sociedade, quem foi notificado pra vir à audiência, venha e receba esse clima de harmonia, esse clima de tranquilidade, que é isso que a gente quer passar pras pessoas pra conseguir a conciliação. E não é que dá certo. Tem gente que mal chegou e já acertou as contas antes mesmo da audiência. Ainda que os acordos não sejam da forma como gostariam as partes, mas é sempre importante porque você resume, você subtrai o estresse, a preocupação, a demora. Esse serviço é bom pra todo mundo. Juízes, advogados, clientes. Quanto mais parcerias, como a da OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, melhor. Todos trabalham pra facilitar e agilizar os processos. Sem dúvida, você ganha no tempo, evita-se um desgaste ao longo dos anos, evita-se um desperdício de dinheiro, de tempo e de atos. Então você acaba humanizando as relações e consegue amenizar os conflitos pelo diálogo. Se a gente levar em consideração a semana de conciliação do ano passado, já dá pra ter noção de como ela beneficia, principalmente no que diz respeito ao fator econômico. Em 2015, foram aproximadamente 6 milhões de reais em acordos, que serviram pra provar o seguinte. O trabalho funciona e traz resultados rápidos a processos que poderiam durar anos. Melhor um mau acordo do que uma demanda eterna, né? Ainda mais hoje, que nós temos a questão do protesto judicial, né? Entre outras coisas a mais. Confiante, com certeza. A gente tem que confiar, né? Eu acho que vai dar tudo certo. Em cinco dias, dá pra aliviar bastante o judiciário e avançar inúmeras etapas morosas de um processo tramitando sem acordos. Serão quase 500 audiências. Com as semanas de conciliação, a gente consegue reduzir o número de passivos, de processos no judiciário. As partes, por sua vez, elas conseguem receber efetivamente. Elas têm controle, elas sabem a data. Às vezes, quando faz um acordo, por exemplo, ela já tem a data e os valores que eles vão receber. É uma coisa mais efetiva, né? Resolve de forma efetiva o processo. E olha só, as audiências no Fórum Trabalhista de Prudente vão até a próxima sexta-feira. E olha só, as audiências no Fórum Trabalhista de Prudente